Música Meu Deus, olha que de ondas Que meme, véi É, pode tacar fora esse sniper que não mata mais com Hs Uma sniper que não mata com Hs, não serve pra nada Ele dá risada e faz meme E wipe esses horrorosos E wipe esses horrorosos Eita Ah, salve aí. Você é muito ruim, que é merda. Que? Não, não, não. Faz paletinho. Paletinho? É. Derrubaram ela também. Parabéns, irmão. Ela passou pelo cara. Tá em cima? Tá embaixo? Tá onde? Abaixo, no pingo azul. Ai. Embaixo aqui, ó. Cala cêêêê. Olha onde está o puto este. Ainda tem outro, manchei. Não, me stunou, me stunou. Não, 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 não. Não, não, não. É, velho. Tô tomando tiro. Pipe aqui, cadê o palo? Olha, pega aqui seus loadouts. Tchau, tá aí. Vem cá, tá. Você vai pegar ele lá na frente? É, cadê? Aqui na caixa. Anda, seus horrorosos. Meu Jesus, tá um olhando pro lado, outro pro outro. Outro tá aí dentro. Aí. Mataram um tiro com a sniper, olha. Tá os dois encamperando, subindo na torre e encamperando de radarzinho. Não. Não, me comprei atrás antes. Não. Soldado inimigo por perto. Esse é o meu telhado. Paulo do céu. Ele é da-pa. Cai aqui, olha. Não consigo me marcar, beleza. Caraca, pôr, padeira. Música Música Sai daí de cima Que vida é essa? Não sai velho Música Música Tô tomando um vestido e não faço ideia de onde que é. Mano, é muito estranho. É, acho que é desenfrelhado mesmo. Ah, tu já foi. Tchau. Tô achando igual louco pra morrer. Pior. Estão os dois no meu corpo. Ah, o meu tem parado tudo. Eu tô feio. Agora só tenho mais 10. Entida nessa. Ah, não. Caraca. Caraca. Tava tomando tiro da torre. Eu sou em play. Tão atirando em mim. Tare que gosta de roubar um aqui com vontade, safado. Tava tomando tiro. Ai, na hora que precisa roubar nem o jogo. Não vou falar coisas inapropriadas aqui. Ah, te ajudei. Ah, mano, tá de sacanagem, velho. Tão os dois aqui dentro. Tô camperando. Vocês jogam muito, velho. Vocês jogam muito. Tá de 12. Tá de 12. Nossa, Paulo. Mano, ele tá de 12. Tô perando no escante escuro, Paulo. Tem dois team lá marcando o meu loadout. Ai. Ele tá quebrado. 000 Tuff, 20. Aiii. O que é ele aqui? Aaaaaah, outro torno aqui! denen man, socorra mano? Iiiii, que cacete. Que que eu faço tárik? Béleja, eles não consiga brigar aqui. Não vai existir um barιο. Vá, corra a vantagem de um barinho. O que é custo? Você está no top 10, bom trabalho. A gente vai tentar chamar um helicóptero para levar o dinheiro. Talvez em algum gosto caí. Eu caí, errei o parkour. Top! Matei? Ah, velho. Que prisinha foi essa, mano? Ah, mano, o cara ficou com um de vidro. Estou perdendo o terreiro, depressa! Estou pesado aqui. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Que sumir, adversa. Mas não é que você está? Tá ligada. Eu estava indo pra isso. Vi as pessoas, estão fechando o jogo. Os equipes são fechadas. Ok, eu estou perdendo. Atrás da lupinha aí, parrua aí. Isso, tremei mesmo. Meu amor. Matou ele dando um trick, foi? Que isso, acabou já. Tá com pouco player nesse mapa, né? Ah, é, velho. GG. Aí sim. Curti.